Música Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar... Sabe aquela senhora que a pessoa está muito tempo sem passar vergonha? Como é que eu vou passar vergonha nessa mesa então? Eu vim passar vergonha em formato de vinil. Na verdade eu acho que algum aqui é o outro. Na verdade eu acho que tem um só que eu falo... Meu Deus, que vergonha de ter comprado esse disco. Aí o resto eu acho que tem uma explicação, sabe? Na verdade o vídeo de hoje são dos vinis mais aleatórios da minha coleção. Acho que eu nunca mostrei nenhum deles para vocês. Acho que só um eu já mostrei, enfim. Mas esses são os que eu considero mais aleatórios. De estilo musical, de vibe do vinil, enfim. Mas bora começar, né? Vocês viram que eu estou falando menos nos vídeos, né? Estou sendo mais direta no assunto. Eu não sei se vocês gostam que eu fale ou não, mas eu vou continuar falando, tá? Enfim, vamos começar que eu já comecei a enrolar. O primeiro eu curto muito, mas realmente não tenho muita paciência. Comprei porque eu gosto da vibe, mas não é assim. Ai meu Deus, que vontade de ouvir esse vinil, entendeu? Que são as grandes aventuras do western. Então são aquelas músicas assim, bem pica-pau, sabe? Quando ele ia lá no salão, tomar uma bebida, tocar um piano, uma coisa bem... Então são esses sons. Sons de filme western, né? De faroeste. Oeste, que ficaram muito famosos na época. E aí fizeram, tiveram a brilhante ideia de fazer um vinil só com músicas assim. Na verdade, tem bilhões de discos com esse tema. Dá pra fazer uma coleção só de discos de western. E aí, como é que funciona? Muitas músicas têm o nome do filme que ela participou. Por exemplo, o Dólar Furado, entendeu? Que era um filme de western e aí virou o nome da música. E aí, eu vou falando com vocês, eu vou vendo os negócios aqui, eu acho sensacional. Muitas músicas, eu falei isso pra vocês lá no vídeo de compacto, tinham o nome em inglês, que era a música original, né? E o título, eles traduziam pro português. Então, por exemplo, assim, Riders in the Sky. Era Os Cavaleiros do Céu. Sabe? Parece que você tá lendo a legenda do que você tá ouvindo. Então aqui, ó. Acho que dá pra ver bem, né? Eles traduziam. Que nem a casa do sol nascente, né? The house of the rising sun. Então, tem a tragédia do álomo. A gente chama álomo, entendeu? O bom, o mal e o feio. The good, the bad and the ugly. Então, assim, é muito engraçado. É quase falar com súpla, sabe? Fala inglês e português. Eu ouvi uma entrevista dele hoje, gente. Eu demorei um dia e meio pra ver essa entrevista. E até hoje virou piada interna. Mas eu gosto muito do súpla, tá? Súpla, se você estiver vendo esse vídeo, deixa eu te entrevistar pro vlog. Vamos fazer uma corrente pra chegar no súpla esse vídeo? Olha que assunto aleatório. Enfim, eu paguei 10 reais nesse disco, tá bom? Ele tá em perfeito estado. E aí eu ouvi, acho que, uma música tira, sabe? Mas eu gosto. Achei ele super aleatório na coleção, mas eu acho essencial, assim, pra dar aquele toque diferentão, sabe? Sai um pouquinho dessa vibe de tudo que eu já coleciono. Esse aqui, eu falo que ele é aleatório porque eu olhei pra ele e falei, eu não vou gostar de você. Eu não vou gostar de você. Mas, quando, nesse mundo pós-pandemia, não, né? Mas no pré-pandemia, a gente era muito feliz. A gente ia na loja de discos e voltava com 10 amigos, 80 discos e sem um real na conta, entendeu? E aí, esse foi um disco tipo assim, que é o do Snap, tá? Gosto de Snap? Amo Snap. Mas eu gosto de duas músicas. Uma música, na verdade, chama Ops Up, tá? É uma música muito legal. Ele tem essa vibe mais house mesmo, né? Mais black. E eles são donos daquela música The Power, sabe? I've got the power. Então, eu odeio essa música. Odeio essa música. E ela tá nesse disco. Mas eu comprei esse disco por conta dessa música que eu gosto, né? E eu já tentei ouvir o resto. Essa música também, Mary Had a Little Boy, eu conheço. Não sou fã, eu gosto daquela música, gosto da vibe daquela música. E eu não sei nem porque eu gastei dinheiro com isso. Porque eu acho, realmente, que eu acharia essa música uma coletânea muito melhor, entendeu? Não sou fã desse disco. Acho a capa muito bonita. O visual dele, eu acho que traduz muito o que a banda dela traz, né? Dessas referências afros, assim. Mas o disco tá lindo. Paguei 10 reais também. Mas, assim, o cara falou, Ai, leva, sabe? Tem um monte de música legal aqui, não sei o quê. E minha mãe caindo ali do papo no cara. Ai, eu vou estar com os cabocos, não sei o quê. E eu, lendo, eu falei, hum, hum, hum. O dia eu levo outro mini-vanino. Mini-vanino de novo aqui, né? Mas, enfim, esse é um disco, assim, que eu trocaria super fácil, tá? Agora entra no... Eu vou até trocar esse aqui. Tá? O outro disco aleatório que eu tenho é o do Kenny Rogers. E ele tem uma música com a Dolly Parton. Aqui, ó. Aqui, as caras. E eu curto muito a vibe do Kenny Rogers. Muito. Mas, eu falo que ela é aleatório porque, justamente, por conta da minha idade e tal, muita gente vai falar, Kenny Rogers, você realmente curte o Kenny Rogers? Eu curto. E eu gosto de duas músicas. Na verdade, esse álbum todo é muito bom, tá bom? Então, já fica uma dica aqui pra vocês, tá bom? Que é I Am That See In The Dark. E eu gosto de duas músicas. Que é a primeira do lado A, chamada This Woman. E a música I Am That See In The Stream, que é o dueto dele com a Dolly Parton, né? Acho muito boa essa música. Essas duas músicas. Mas eu gosto mais de This Woman. O disco tá lindíssimo. E eu não lembro desse. Mas eu acho que eu deve ter pagado uns 5 reais na época. Ali pelos lados da Sé e tal. E eu falo que ele é um pouco aleatório justamente pela vibe do disco. Dentro das coisas que as pessoas acostumam que eu escute. Entendeu? Deu pra entender, mais ou menos? Mas eu gosto muito. Foi um dos primeiros discos da minha coleção. E eu acho que, pra quem gosta, né? O Kenny Rogers, ele tinha essa pegada mais... Quase, quase que um country lá no fundo. Mas era bem assim... Não era uma coisa muito nichada. Acho que muita gente curte as músicas dele, né? Então, eu gosto muito de Kenny Rogers. Mas eu acho aleatório justamente porque... Eu tenho 21 anos ainda, né? Não sei quando esse vídeo já saiu. Mas acho que não vai sair ano que vem. Então, ainda tenho 21. O outro disco é Roupa Nova. Sim. Na verdade, eu comprei esse disco por conta da minha mãe. Eu queria comprar algum disco pra ela. Mas eu vou falar pra vocês. Eu gosto muito de Roupa Nova. Eu gosto de algumas músicas muito pontuais. Não tudo também. Eu não vou passar esse plano e falar, eu amo Roupa Nova. Não, gente. Não. Mas eu acho sensacional. Tantos caras cantarem em tons tão, assim, acentuados. Uma música e ela ficar muito bonita, né? Eles têm trocentos discos também. Esse aqui, eu não sei nem se tem algum título. Só que está escrito Roupa Nova, Roupa Nova. E aqui tem músicas como Corações Psicodélicos, Linda Demais, Sonho, Dona. Muitas músicas famosas deles, né? Aqui, lindão. Custou R$10,00 quando eu comprei. Tem até um encartezinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar pra mostrar pra vocês. Ah, são... Ó, Roupa Nova representando, hein? As letras das músicas, ó. Assim a gente valoriza, tá? E aqui atrás tem a fotinho deles. Eu acho, sim, que é um grupo, né? Uma banda, um grupo nacional com potência, com qualidade de som. E com letras muito atraentes, assim, no ouvido. Faz bem, sabe? Assim, às vezes... Não, vamos ouvir uma coisa mais calminha, né? Vamos valorizar um pouquinho a cultura nacional. Lembra que eu falei? Então, eu acho, sim, que Roupa Nova, principalmente pra essa geração que está vindo agora. Óbvio que muita gente não vai curtir pela vibe, eu entendo isso perfeitamente. Afinal, de contas, esse é um vídeo de vimis aleatórios, né? Mas eu acho, sim, que vale a pena ouvir uma ou outra música, assim, pra ver como era diferente o pensamento desses caras na hora de escrever uma música, sabe? Óbvio que na mesma época também tinha músicas vadas, assim, mas a quantidade de músicas boas era incomparavelmente maior, entendeu? E como eles tratam, eu brinco assim muito, como eles tratam a mulher na letra, eles enaltecem a figura feminina, né? Por isso que eu gosto do Roupa Nova. Então, eu acho que... Eu curto por conta disso, eu acho um coleatório baseado no restante da coleção, como eu falei pra vocês, né? Realmente, se falam muito pouco deles agora, eu basicamente, particularmente, não escuto muito falar. Mas eu tenho um disco do Roupa Nova, tá? E o último, gente, esse é pra passar vergonha. Esse aqui, sabe naquela empolgação, assim, vou colecionar. Aí, vou colecionar vinil. Aí, você pega qualquer coisa barata que você vê na sua frente. Aí, eu comprei isso. Resverdei os seguidores em 3, 2... Não, gente, fica aqui, pelo amor de Deus. É um disco do Réveillon, de 87, 88. Aí, eu falei, meu, vou levar, né? Olha quanta música aqui. Aí, tem, tipo, Bad, Buana, Cátia Flávia, Rádio Blar. Enfim, trouxe entre as músicas aqui. Amanhã é 23. Aí, você fala, nossa, mas esse povo ouvia isso no carnaval. Olha o tanto de música. Gente, isso aqui não tem um CD. Isso aqui vem uma banda, né? Uma banda inteira. Você abre assim, sai oito pessoas tocando pra você. Mas, gente, um dia eu fui... Deixei lá no fundo. Aí, eu falei assim, anos depois, gente. Dez anos depois, eu fui ouvir o disco. É, tipo, Marchinha de Carnaval do Kid de Abelha. Marchinha de Carnaval do Rádio Blar. Marchinha de Carnaval... Eu não consigo nem... Do Vida Bandida, que tem a mesma música do... Do Lobão. E, assim, gente, é... Você coloca o negócio na vontade de ir chorando até o rádio do número acabar, sabe? Eu não sei, você de 87, 88, me responde se vocês ouviam isso realmente no carnaval. Porque é ruim. Isso é muito ruim. Mas, como eu comprei ele muito tempo atrás, eu tenho um pouco de dó de jogar fora, de me livrar, não sei. Talvez vire até uma decoração aqui, ó. Mãe, tá achando meu vídeo, ó. O que você acha? Tipo, por aqui, ó, na parede. Quase derrubei o cenário. Pra complementar legal, né? Acho que eu vou dar uma lotividade pra esse daqui. Porque eu não consigo nem rodar a primeira faixa. Realmente ficou bem ruim. Então, se você era dessa banda aqui que fez esse... Esse sucesso de carnaval, que eu não sei aonde que o Lobão é carnaval... Tem até conga aqui, gente. Eu não sei como é que eu caí nessa. Gastei dois reais nisso aqui, eu tô. Então, é ruim, tá? É bem ruim. Então, aquela dica de coletânea que eu sempre dou, não cai nessa de carnaval não, porque não rola, tá? Então, esse pra mim foi a vergonha da minha coleção. Foi o disco do Réveillon de 87 barra 88, tá bom? O resto, eu me orgulho muito de ter comprado, viu? Apesar que Kenny Rogers e tal faz parte super da coleção, tá bom? Gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam de mim, que é passando vergonha, tá bom? Não é lá, deixa normal, já acostumei, nem ligo mais, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!